Converso agora com o anfitrião, o doutor Eduardo Clima, e eu aproveito para perguntar qual a importância de reunir toda a Baixada Santista no colégio de presidentes. Essa é uma integração muito importante para o lado da advocacia, não é? Muito, a conversa, o diálogo democrático é importantíssimo, porque acaba sendo decidido as coisas, o rumo da advocacia não fica na mão de poucos. O rumo é decidido pelo colegiado, isso é importante para caramba. E essa foi pergunta recorrente minha aqui para todos os presidentes, e com a mesma resposta com relação à descentralização, a importância para as subseções menores, essa descentralização, porque ela ganha uma autonomia muito maior. Muito maior, precisa dar exatamente dessa autonomia, a financeira, a administrativa, que a OAB hoje em dia, as subseções ficam mais engessadas, principalmente aquelas que não tem recurso próprio, e aí fica mais engessada. E a proposta da seccional hoje em dia, já era de campanha, e ao que parece, eles já estão colocando em prática, é essa autonomia financeira e administrativa. Nós, com os advogados, há um tanto tempo já, sabemos a dificuldade e as transformações que estão acontecendo agora na advocacia. Como que São Vicente está se posicionando? Porque há muita mudança, inclusive tecnológica. Quais são os objetivos traçados aí pela sucessão de São Vicente? Olha, na verdade, a gente está trabalhando com o que tem e se preparando em cursos e palestras, né? E capacitação do profissional. A parte de tecnologia ainda, a gente tem essa pequena falha, porque não tem nada programado ainda para isso, mas vamos melhorar isso aí, com certeza. Mas é que nesse primeiro momento, estamos apanhando um pouquinho com esse INSS digital e tal, mas vamos melhorar, com certeza. Certamente, esse é o intuito de todos, essa transformação toda. Mas só para finalizar, primeiro agradecendo e parabenizando pela iniciativa do que o Colégio Presidente está aqui, eu imagino que a sucessão passa por uma transformação depois de muitos anos, né? E o senhor está à frente e tem uma responsabilidade grande. Eu queria saber, pessoalmente, como é esse desafio. Olha, eu cheguei aqui em janeiro e encontrei algo que eu não esperava. Tivemos que reformular administrativamente, deslocar funcionários, trabalhamos os dois primeiros meses diariamente aqui e o horário inteiro comercial. Ao luar as coisas parecem que estão se caminhando. Nós tiramos a OAB, antes era fechada a subseção de São Vicente, a gente está abrindo a população em geral, o que é legal. Hoje mesmo, enquanto tínhamos o Colégio de Presidentes aqui em cima, embaixo estava tendo um evento da Secretaria de Desenvolvimento e Emprego da cidade, o que é fantástico. Então, queremos tirar a OAB de São Vicente do ostracismo, abrir as portas e colocar ela no lugar certo, participando das decisões da cidade, principalmente, e cuidando dos advogados como tem que ser.